Meu coração não suporta Viver longe do meu bem querer Estou quase pra ficar louca Pouco a pouco eu vivo a morrer Meu coração não suporta Viver longe do meu bem querer Estou quase pra ficar louca Pouco a pouco eu vivo a morrer Esperada minha vida Vivendo assim tão distante Do carinho que você negou pra mim Levou minha felicidade Venha matar a saudade Não deixe minha vida chegar ao fim Meu coração não suporta Viver longe do meu bem querer Estou quase pra ficar louca Pouco a pouco eu vivo a morrer Meu coração não suporta Viver longe do meu bem querer Estou quase pra ficar louca Pouco a pouco eu vivo a morrer Sonho com os seus abraços E com o mormeço da boca Que um dia eu tanto beijei e senti Você é tudo o que quero Meu juramento é sincero Sem você eu não posso resistir Existe Corre com os seus abraços E com o mormeço da boca Que um dia eu tanto beijei e senti Você é tudo o que quero Meu juramento é sincero Sem você eu não posso resistir Existe Meu coração não suporta Viver longe do meu bem querer Estou quase pra ficar louca Pouco a pouco eu vivo a morrer Meu coração não suporta Viver longe do meu bem querer Estou quase pra ficar louca Pouco a pouco eu vivo a morrer Meu coração não suporta Meu coração não suporta